Boa noite, aqui que eu falo com vocês, é o William, do Monol, do William, tá ok? Vou trazer um aplicativo pra vocês aqui, pra vocês criar figurinhas pro WhatsApp, né? Mensagens, Instagram, Facebook, fica à vontade, pode utilizar onde vocês quiserem aí. É um aplicativo que é gratuito, gratuito, tá ok? Dá pra vocês criarem, copiarem, né? Que tem lá também, não precisa fazer conta nele. Vocês vão abrir a história de vocês aí, tanto no iPhone quanto no Android também, né? Digita aí, Sticker Li. Esse aqui, é o primeiro aqui, ó. É muito bom. Fiz algumas pesquisas dele na internet, geral tá usando, aí você abre aqui. Não precisa fazer conta, só você clicar aqui em pular, ele vai pedir pra você fazer conta, não precisa. Ok? Aqui, ó. Tem várias figurinhas nele, que você pode pegar. Tá vendo? Vou pegar um aqui, ó. Aqui, ó. Adicionar o WhatsApp, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, já foi, ó. Olha lá. Calma aí, tá convertendo. Olha lá, pronto. Olha lá, viu? Vai abrir o WhatsApp aqui, você vai ver a figurinha aqui. Dá pra você criar também. Vou mostrar pra vocês ali, rapidinho. Olha lá, tá importando o pacote de figurinhas, ó. Olha lá, tá vendo? Todas essas aqui da Maria Eduarda, só clicar aqui em salvar, que ela vai salvar aqui no meu WhatsApp. Vamos lá. A gente vai, aqui, ó. Vai voltar aqui, vai clicar aqui, ó, no mais in. Tá bom? Aí você vai vir aqui, ó. Vou criar uma aqui. Minha cara feia aqui. Vou recortar. Vou recortar essa cara feia em mim, do meu filho. Pronto. Pronto. Vai ficar em pronta, depois a gente vai arrastar aqui. Arrastar. Tá vendo? Um emojizinho aqui. avançar lançou até a hashtag pra você você vai salvar o pacote vai colocar o nome aqui vou botar o nome de criador seu criar tá salvando ok agora não cancelar aqui beleza ela viu ela depois aí você vai vir aqui ó vai vir aqui para criar essas figurinhas tá vendo que legal aqui fica sua conta tá vendo depois você cria direitinho não sei o que tal tal e é gratuito não precisa pagar nada para você criar aqui e além de tudo você pode pegar esses pacotes todinho de figurinhas aqui ó para mandar para os seus amigos familiares e tal até aqui ó os Minions do Among Us da Zoeira tá vendo muito legal mesmo então fica a dica inscreva no canal